Nesses 21 minutos que nós estamos juntos aqui, eu tenho variado o meu tom de voz de três maneiras e a minha sugestão é que você faça o mesmo. Eu tenho variado o meu tom de voz em velocidade, hora devagar, hora rápido. Em intensidade, hora forte, hora fraca. E em volume, hora alto, hora baixo. Por que eu tenho feito isso? Porque quando eu faço essas três variações, volume, intensidade e velocidade, eu ativo uma parte do cérebro seu que faz com que você memorize mais a informação transmitida. E é por isso que eu estou variando o meu tom de voz nesses três rejetos, nessas três maneiras. Volume, intensidade e velocidade. O Franco, então quer dizer que se eu fizer uma apresentação para o meu cliente, fazendo essas variações no meu tom de voz, ele vai prestar mais atenção? Sim. E algo mágico vai acontecer, que aí ele vai reter mais a mensagem transmitida. Ele vai reter mais. Ele vai guardar, ele vai memorizar mais aquilo que você está falando para ele. Ou com ele. Franco, eu não tenho esse costume. Isso é hábito. Treine. Do mesmo jeito que você vai fazer simulações e gravar e assistir, faça essas simulações variando o tom de voz. Do mesmo jeito que você vai fazer simulações. 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 Obrigado.